É impressionante como só se fala em vacina, né? Essa aqui é a Anitta, por acaso? É a Anitta. Espero que o Facebook não derrube aqui a minha live por estar falando disso aqui, porque é algo comprovado cientificamente. É uma patifaria o que faz o Brasil no tocante ao Covid. Parece que... parece não, interessa morrer gente. Você pode ver, eu já falei um tempo atrás, aqui lá atrás, na guerra do Pacífico. Água de coco. É, pô, o cara chegava sem sangue, ferido, né? Não tinha que pra quem fazer a transfusão pra ele, negada e metia água de coco na veia do soldado e deu certo pra muita gente. Tinha...